Teófilo Ottoni sediou no fim de semana o primeiro encontro anual da Amist, Associação Mineira de Rádio e TV. Os desafios do setor avanços tecnológicos e modernização das empresas de comunicação estiveram na pauta da programação. Ah, isso aí nos interessa, pode balançar. O auditório da CDL teve o maior público dos últimos encontros regionais da Amist, Associação Mineira de Rádio e TV. Foi a edição de número 17. O presidente da instituição, Mairink Pinto, diz que o setor enfrenta dificuldades para vencer os desafios. Três de cada quatro habitantes ouvem rádio. Então, 18 milhões ouvem rádio. Esses 18 milhões que ouvem rádio, ouvem 19% ouvem mais que quatro horas por dia, 40% ouvem mais que duas horas por dia e 45% ouvem cinco dias na semana. Como que essa pessoa está sendo atraída para o nosso veículo se o nosso veículo não tem relevância? Como que está sendo atraído se ele tem um tanto de influenciadores aí, gigantes, dando conteúdo o tempo todo, disputando a nossa atenção? Só um exemplo, Antônio. Nessa disputa, em 60 segundos, o mundo sobe 500 horas de vídeo para o YouTube. É esse mundo que nós enfrentamos e nós estamos retendo essa audiência. Sabe por quê, Antônio? Porque nós geramos conteúdo regional, local. Nós geramos informação exclusiva para essa comunidade nossa. Então, nessa comunidade nossa, nós somos relevantes porque nós geramos conteúdo. Fornecedoras do setor de comunicação apresentaram as modernas ferramentas para operar emissoras de rádio e TV. Frank Alves destacou a importância da MIRTE realizar o evento em Teófilo Tônico. Mostra para nós a grandeza que a nossa comunicação, as nossas emissoras de rádio, tem no cenário mineiro. Mostra que estão, essa presença deles aqui, toda a diretoria da MIRTE, que é o nosso Valdo Mucuri também, é importante no cenário com as nossas empresas de comunicação. Mairinque comentou sobre o investimento das empresas de comunicação e tecnologia para ser mais atrativas e competitivas. Nós estamos indo para uma evolução da tecnologia muito grande, então o custo vem baixando, assim, violentamente. Você tem codecs muito baratos hoje, você tem aplicativos, inclusive free, para o mercado, para quem não quer. Ah, eu quero um aplicativo melhor. Você tem aluguel anual, tá? As ferramentas que vieram, elas deram condição de nos colocar em posição de igualdade com os grandes players na produção de conteúdos. O que é que nós precisamos, Antônio? Profissionalizar este profissional, qualificar ele mais, para que ele saiba usar essas ferramentas a seu favor. Elas são muito úteis, muito baratas, muito práticas. O rádio e a televisão, elas têm uma coisa muito importante na comunidade, que chama-se credibilidade. A pesquisa mostrou que 87% da população confia nos veículos que transmitem conteúdo e informação, usam como referência. A Associação Mineira de Rádio e TV, a MIRTE, realiza em média dois eventos por ano. Excepcionalmente em 2023, serão três. Teoflotone foi escolhido como o primeiro polo. O presidente da MIRTE chama a atenção para o desafio das emissoras de rádio e TV para um sistema que capta o conteúdo da informação, utiliza em proveito próprio, com monetização, sem retorno para a origem da informação. Onde não tem reglamentação, pode ser tudo. Então, hoje, as Big Techs, elas utilizam o conteúdo que você gera. Você hoje saiu para fazer a sua matéria, viajou, veio aqui, está aqui com uma diária, vai ter uma alimentação, vai ter a sua parte intelectual na matéria. Vai gerar esse conteúdo e vai disponibilizar ele para as OTST, que são as plataformas de tráfego, que vão indexar esse conteúdo seu. E a partir da indexação, alguém vai pesquisar, vai encontrar o conteúdo, vai utilizar desse conteúdo. Essas plataformas vão utilizar publicidades nesses conteúdos e você não é remunerado pelo direito autoral do conteúdo que você produziu. Por quê? Porque não existe uma reglamentação hoje. Então, o primeiro passo de discussão é, vamos montar uma reglamentação. A partir de então, vamos discutir como monetizar, como fazer. O bonito dessa história, Antônio, que eu te falei, é, você gera conteúdo. E quem gera conteúdo, vai ter uma moeda muito forte no presente e no futuro. Nestor diz que a pandemia do novo coronavírus aproximou o público do rádio e TV. Agora é hora de manter a base dessa relação de confiança. Mesmo que é com a queda da visibilidade da TV e o crescimento das redes sociais, acredito que a soma dessas ferramentas, dessas opções que a gente tem, é que vão fazer a diferença. Então, a TV, ela perde um pouquinho, mas ao mesmo tempo, o conteúdo que você gera para a TV, você também disponibiliza em redes sociais. Então, acaba sendo que uma vai complementar a outra nesse sentido. O evento teve também oficina para locutores. Alan aproveitou para aprimorar os conhecimentos do mercado. A gente tem aquela, né, que o rádio chega aonde a internet não chega. A internet veio também engrandecer o rádio, a comunicação em geral, mas eu creio que ainda o rádio está vivo, né? O pessoal gosta muito do rádio, o ouvinte gosta ainda de sintonizar a sua emissora preferida. E esse encontro aqui da Amish em Teoflotone vem acrescentar e trazer novas ideias para a categoria. E viva o rádio, viva a TV, abraçando esse grande comunicador, o fã Antônio Peço, que estava com a pauta ali escaldante, né? É a área que ele gosta demais.